Fala aí, Flanáticos, saudações, rubro-negras, raça, amor e paixão de volta com informações do Mengão. Se é a primeira vez que você está neste canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar muitos likes para este vídeo e deixa também o seu comentário. Aproveita para se inscrever no nosso segundo canal aqui no YouTube, o Flanáticos FFC React, que é o canal de React aqui do Flanáticos Futebol Clube. Galera, uma informação de agora há pouco. Jorge Jesus comunicou que vai abreviar a sua passagem pela Turquia. Devido aos acontecimentos, à tragédia, aquela questão toda, ele iria ficar até o final da temporada que terminaria em maio deste ano. parece que ele vai antecipar a sua saída da Turquia devido aos acontecimentos do terremoto, aquela coisa horrível que aconteceu na Turquia, aquela catástrofe. Então, galera, e o que isso tem a ver com o Flamengo e tal? Houve uma reunião, houve uma reunião no Flamengo para tratar da questão do Vitor Pereira. Por agora, o Vitor Pereira seguirá como treinador do Flamengo. Até porque nós temos a Recopa Sul-Americana já na próxima semana e precisa ter um técnico, né, trabalhando com o time, tá? Gabigol veio a público dizendo que está apoiando, está do lado do técnico, essa questão toda. Bom, isso não quer dizer absolutamente nada. Pode ser cortina de fumaça nesse momento. Claro, nenhum jogador vai acusar, nenhum jogador vai detonar o técnico. Ele é o técnico do Flamengo, ele tá lá. Ele hoje teve uma reunião em particular com o Arrascaeta, com o Gabigol, com alguns jogadores. Já pediu, inclusive, que o Marinho seja negociado. Ele não vai aproveitar o Marinho. Já pediu um outro jogador. Bom, a questão é que ele está por um fio. Ele está por um fio no Flamengo. E vou ser mais enfático, né, e vou me atrever ainda mais a dizer que os dias do Vitor Pereira no Flamengo estão contados. E se o míster Jorge Jesus se desligar do Fenerbahçe e antecipar, de fato, a volta, né, pra Portugal, a saída da Turquia, ele vai estar no mercado, tá? Cabe agora o Flamengo, né, ver o que ele quer. O que ele quer pro futuro do Flamengo. Porque, de fato, galera, vou ser muito sincero, eu não estou vendo um futuro promissor pra Vitor Pereira no Flamengo. Eu já estou até mesmo preocupado com o campeonato carioca. Olha só a que ponto chegamos. Já estou preocupado com o campeonato carioca. Já não tenho essa certeza de que o Flamengo vai ganhar alguma coisa, não. Tem um grande time, mas o que adianta ter uma seleção nas mãos e está fazendo tudo errado. Precisa achar aonde está o problema. E vou mais além. Eu assisti um vídeo do Galvão Bueno detonando não somente o Vitor Pereira. Ele o chamou, inclusive, de um homem de um caráter duvidoso, de mau caráter mesmo, na realidade, pelo que ele fez com o Corinthians, e foi mais além. Ele disse que a diretoria do Flamengo está pagando pelo que fez com Dorival Júnior pela saída do técnico. em ter demitido um técnico e foi campeão com o Flamengo para apostar num outro e que não tem caráter. Palavras do próprio Galvão. Eu estou aqui só repetindo as palavras dele. E que essa diretoria tem culpa e é responsável por tudo o que está acontecendo no Flamengo. a conta chegou e o Flamengo está pagando agora. Pelo que fizeram, pela sacanagem que fizeram com Dorival Júnior. Então, galera, nós vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O Flamengo no sábado vai disputar o terceiro lugar no Mundial. Real Madrid goleou o Al-Ilau agora há pouco. Já está classificado. Olha o motivo de chacota. O Rodrigo atacante do Real Madrid foi perguntado sobre aquela questão do Marcos Braz de ter puxado aquele aquele canto né? Lá no no vestiário de Real Madrid pode esperar sua hora vai chegar falaram isso para o Rodrigo e o Rodrigo desdenhou. O Rodrigo esnobou o Flamengo e disse que já esperava que isso acontecesse. Eles não acreditavam que o Flamengo iria passar do Al-Ilau e ele estava esperando uma final entre Real Madrid e Al-Ilau já. Então galera Flamengo hoje virou motivo de piada motivo de chacota. Olha como começou o ano de dois mil e vinte e três. Nós vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para saber o que que vai acontecer. Pelo andar da carruagem o senhor Vitor Pereira ele pode cair a qualquer momento independente de como vai ser a Recopa Sul-Americana e o andamento do campeonato do Carioca. Nós temos ainda o Carioca para disputar a Recopa Sul-Americana Copa do Brasil Libertadores e Campeonato Brasileiro. Cinco títulos a disputar ainda neste ano. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estou muito pessimista com o restante do ano caso esse senhor permaneça na direção do Flamengo. eu posso queimar a língua eu posso daqui a alguns dias daqui a algumas semanas e meses estar vindo aqui né eu até espero que isso aconteça né pelo bem do Flamengo de vir aqui pessoal eu dei um tiro no pé eu eu me equivoquei eu falei mal e agora paguei com a língua posso de repente estar vindo mais à frente aqui para reconhecer o profissionalismo reconhecer o potencial reconhecer a competência do técnico mas neste momento eu confesso para você que eu estou muito preocupado com o restante da temporada do Flamengo com esse senhor à frente e vou engrossar o coro do que o Galvão falou o Flamengo hoje está pagando pela sua arrogância e principalmente de alguns de dentro do Flamengo tá dirigente sim senhor Marcos Braz sim senhor presidente sim não tenho preocupação nenhuma em falar sobre isso que pela sacanagem que fizeram com Dorival e a conta chega a que se faz é que se paga vamos aguardar tá o que que vai acontecer as cenas dos próximos capítulos mas eu queria comunicar que o Jorge Jesus ele está se desligando do Fenerbahçe ele vai antecipar sua saída da Turquia devido aos acontecimentos eu estou falando porque o Jorge Jesus tem sempre o nome atrelado ao Flamengo ou quem sabe um convite da seleção brasileira eu acho muito difícil se a seleção chamar alguém de fora mas nós vamos aguardar pra ver o que que vai acontecer o que que você acha você é a favor da permanência do Vitor Pereira ou você quer a saída do técnico você gostaria de ter a volta do Dorival Júnior por exemplo você gostaria que ele voltasse e se ele for convidado será que ele aceita depois do que fizeram com ele ou o Flamengo deve ir atrás do Jorge Jesus deixa aí o seu comentário que é muito importante aqui no nosso canal saudações rubro-negras raça, amor e paixão um forte abraço e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto